Milhares de pessoas reuniram-se na Praça da Catalunha em Barcelona esta terça-feira para exigir a independência e criticar o Judiciário espanhol no primeiro dia de julgamento de 12 líderes separatistas catalães. A porta-voz do Governo da Catalunha afirma que ao se julgar os responsáveis pelo referendo de 1 de outubro em circunstâncias que violam seriamente os direitos civis e políticos fundamentais, isso significa que o que está em julgamento é a democracia. Esta terça-feira o Tribunal Supremo de Madrid tornou-se palco de um debate político sobre se o separatismo é realmente sedição. Nove homens e três mulheres estão a ser julgados pelos supostos papéis no referendo de 2017 e subsequente declaração unilateral de independência da Catalunha. O atual presidente do Governo da Catalunha foi bastante crítico. Hoje assisti ao primeiro dia de um julgamento que nunca deveria acontecer num país que espera ser considerado democrático. Ver os nossos ministros, o Presidente do Parlamento e líderes socialistas sentados diante de um tribunal criminal é um ataque à democracia e aos direitos humanos e um embaraço vergonhoso para a Europa do século XXI. O julgamento está focado na decisão do Governo Regional de realizar o referendo, apesar das repetidas advertências de que violaria a Constituição que enfatiza a unidade indissolúvel da nação espanhola. O caso trouxe para a linha da frente tensões internas de há muito. Em Madrid, fora do tribunal, manifestantes pela unidade de Espanha chamaram os acusados de terroristas e de conspiradores golpistas. As penas pedidas pelo Ministério Público contra os 12 acusados vão até aos 25 anos de prisão.